eita macho aqui interrompeu mesmo viu aqui não tem como mais para raguaretama não viu aqui o bicho pega viu aqui o arrombou a ceia aqui viu ó tem como mais a riega que agora interrompeu foi tudo viu quem quiser ir para raguaretama rapo raguari viu tem condições não viu a riega que é o negócio aqui é sério viu esse aqui é sério mesmo quem quiser ir para raguaretama agora é passa não passa não quebra quebra não é fácil não quem é doido passar na raíca e aí ó tá deslocando aqui a ceia aqui ó interrompeu mesmo aí ó tá desabando a ceia aqui ó passa mais ninguém tem que voltar agora o raguari aqui ó tabacoara tão aqui aí ó